Ou seja, o parlamento se curva mais uma vez a um tratoraço do Supremo Tribunal Federal. É verdade que se eu comparar o salário de um deputado ou o salário de um servidor da Câmara com o salário de quem pede dinheiro na esquina, é absolutamente injusto. Mas se eu comparar com um jogador de futebol que presta um serviço muito menos relevante para o Brasil, é muito desproporcional. Aí parece que o miserável é aqui. Presidente, só para registrar meu posicionamento absolutamente contrário a este verdadeiro trem da alegria que está sendo passado agora neste Congresso Nacional, nessa Câmara dos Deputados, aumento de salário para a elite do funcionalismo público, para quem já está no 1% mais rico da população no momento de crise, principalmente partindo de uma base de partidos de esquerda que dizem se preocupar com o mais pobre, que dizem se preocupar com aqueles que mais precisam da população, dando aumento de salário para quem já recebe um salário que sai do dinheiro do mais pobre que proporcionalmente paga mais imposto e financia a elite do funcionalismo público federal aqui em Brasília. É absolutamente vergonhoso que a Câmara dos Deputados se preste o papel de votar aumento de salário para si próprio, para os próprios parlamentares, de aumento de salário para o Tribunal de Contas da União, conselheiros do Tribunal de Contas da União indo se aposentar, vendendo férias a 300, 400 mil reais por mês, e a gente votando aumento de salário para esses sujeitos, outros servidores, dizendo que isso é fortalecer a justiça, dizendo que isso é fortalecer o combate à corrupção. Não! Isso é aumentar salário. As custas dos mais pobres é tirar dinheiro de quem ganha pouco para passar para quem ganha muito. Brasília já concentra muita renda, já tem a maior renda per capita familiar e individual do país inteiro, concentrando recursos dos estados, principalmente dos estados mais produtivos e mais populosos do país, como é o caso do estado que eu represento, o estado de São Paulo, por isso meu voto é absolutamente contrário a todos os projetos de aumento, inclusive dos parlamentares. Uma pausa no vídeo para falar do Clube MBL. Pois é, o Clube MBL é o grande instrumento que permite que você participe conosco da forma como a gente pensa e raciocina política. Você gosta dos meus vídeos, você gosta das lives do MBL News, você gosta do trabalho do Kim? Pois é, o Clube MBL é o lugar onde você vai ver onde a gente raciocina, onde a gente investiga, onde a gente obtém informações de bastidores. Você vai ter acesso a bastidores, você vai ter acesso a informações de Brasília, a relatórios especiais, a vídeos mais aprofundados, melhores do que eu faço aqui, lá dentro do clube. É uma rede de Telegram e é uma plataforma especial montada para você. Isso aí vai custar apenas R$ 1,00 por dia. Eu estou falando sério, R$ 1,00 por dia. Para você ter acesso a informações de altíssima qualidade e além de tudo você vai ajudar a bancar, não apenas o MBL, mas o grande projeto do MBL este ano, que é a formação do nosso partido. Vem fazer parte do Clube MBL, além de você não se arrepender, você vai se enriquecer bastante. Aguardo você lá. Saiu um estudo do IFE mostrando que o aumento só para o Poder Judiciário vai ter um impacto já no ano que vem de R$ 13 bilhões, R$ 13 bilhões só para uma única categoria. Ou seja, o Supremo Tribunal Federal atropela o Congresso Nacional sem ter um voto sequer, decide o que fica dentro, o que fica fora do teto de gastos, atropela a nossa prerrogativa de legislar, atropela a nossa prerrogativa de definir política fiscal e como prêmio a gente dá um aumento de salário para eles que vai ter um impacto fiscal de R$ 13 bilhões só no ano que vem, sem considerar as outras categorias e sem considerar o efeito em cascata das categorias de carreiras estaduais. Ou seja, o Parlamento se curva mais uma vez a um tratoraço do Supremo Tribunal Federal em atropelar as nossas prerrogativas, que é de aprovar a PEC e definir o que fica dentro, o que fica fora do teto. e como prêmio a gente dá um aumento de salário de volta. Mais uma urgência de um projeto que visa aumentar o salário de quem já faz parte dos 10%, dos 5%, do 1% mais rico da população brasileira. Brasília já concentra salários e privilégios demais, tanto para os servidores como para os parlamentares, para os promotores, para os juízes, para os deputados, para os senadores. E este Parlamento vota ainda mais, pior. Nesse momento não tem separação do que é petista, do que é bolsonarista, está todo mundo junto aumentando o salário de Augusto Aras, está todo mundo junto aumentando o salário de deputado, de senador, dos servidores públicos federais, que em média já recebem o dobro daquilo que recebe um trabalhador da iniciativa privada que exerce as mesmas funções. Ou seja, um absoluto escárnio com a população vindo de um governo que diz se preocupar com os mais pobres, saindo de um governo Bolsonaro, que já aprovou a PEC Kamikaze, dizendo que era importante para pagar mais auxílio para os mais pobres. Agora indo para um governo Lula, dizendo que é importante pagar a PEC do Estouro, a PEC do Rombo para ajudar os mais pobres, ambos juntos, tanto o Partido do Presidente da República, como também o Partido do Futuro, o Presidente da República, ambos, governo e oposição, tanto atuais como futuros, votando juntos em aumento de salário para quem já ganha demais, para quem já está no topo da elite do funcionalismo público brasileiro. E vamos lembrar, no sistema tributário brasileiro, paga mais imposto no consumo, paga mais imposto proporcionalmente o mais pobre. É ele que financia toda vez que tem aumento de salário em Brasília, toda vez que 1% mais rico da população ganha mais, tem aumento de salário, toda vez que tem aumento de salário para deputado, para senador, para servidor público federal, para juiz, para promotor, para ministro do Supremo, para presidente da República, para procurador-geral da República, é sempre o mais pobre que paga essa conta, e é esta conta que nós estamos aprovando agora, a toque de caixa, num extra pauta, nem sequer foi anunciado essa votação, sem debate nenhum, sem nenhuma discussão, sem o debate sobre o impacto orçamentário, sem o debate sobre o impacto financeiro, sem o debate sobre o que isso vai ocasionar na taxa de juros, na inflação, sem o impacto sobre o que cada categoria vai gerar. Ah, não, mas é só um reajuste pela inflação. O mais pobre não tem reajuste pela inflação. O reajuste pela inflação dos deputados e dos senadores, só para citar um exemplo, vai culminar num salário em 2026 de R$ 46 mil. Um deputado, automaticamente, depois de vencer as eleições, já faz parte de 1% mais rico da população. Agora, partindo dos R$ 33 mil, vai ganhar R$ 46 mil. Eu, enquanto parlamentar, já me comprometo, desde já, em sendo aprovado este aumento, vou doar na integralidade todo este aumento, que acho absolutamente imoral que o parlamento aumente o próprio salário, aumente o salário de quem já ganha mais que R$ 5, 10, 15, 20, R$ 30 mil, até R$ 40 mil por mês. É verdade que, se eu comparar o salário de um deputado ou o salário de um servidor da Câmara com o salário de quem pede dinheiro na esquina, é absolutamente injusto. Mas, se eu comparar com um jogador de futebol que presta um serviço muito menos relevante para o Brasil, é muito desproporcional. Aí, parece que o miserável é aqui. Se me permite um minuto. Deputado Kim, gostaria de ser a palavra. Um parlamentar, parlamentar gente fina aqui nessa casa, simpático, que disse que nós não podemos comparar o salário de um deputado com o salário de alguém que pede esmola na rua ou de alguém mais pobre, que nós temos que comparar o salário com o salário de um jogador de futebol. Pois eu pergunto se esse parlamentar já fez algum gol numa Libertadores, já venceu alguma Champions League, se esse parlamentar já fez alguém comprar uma camisa da TV Câmara porque ele é parlamentar, se ele já fez alguém ir para o estádio, comprar um ingresso aqui para as galerias da Câmara dos Deputados e fez girar a economia porque ele é um atleta famoso e fez rodar a indústria do entretenimento. É claro que não. A grande diferença do jogador de futebol é que o jogador de futebol primeiro se dedica a vida inteira, ganha dinheiro privado e movimenta toda uma indústria que gera milhões e milhões de emprego e de renda na indústria privada para isso. O salário dos servidores e dos deputados e dos senadores que nós estamos tratando aqui é pago pelo mais pobre. É dele que nós estamos falando, é dele que nós estamos... Deputado Odaí, se eu perguntasse a mesma coisa... Só um gente em bastante. Só para finalizar. É desse deputado, meu caro amigo, que nós estamos tratando, desse deputado, desse senador, desse servidor que tem o salário pago pelo mais pobre e que não gira, que não gera riqueza em si, que, pelo contrário, é pago com a riqueza alheia para gerir a riqueza do país e para melhorar a situação dos mais pobres do país, coisa que, infelizmente, eu não estou vendo o plenário dessa casa fazer. Que, mais uma vez, é o próprio parlamento advogando em causa própria, um aumento de salário que vai chegar a 46 mil reais. O sujeito parlamentar, que hoje já faz parte do 1% mais rico da população, que já ganha 33 mil reais por mês para representar a população, vai passar a ganhar 46 mil reais, com a desculpa de que não. É só um reajuste pela inflação, não é um aumento de salário. Vai falar para a população que só uns 10 mil, 15 mil reais a mais é só um reajuste pela inflação, é só uma recomposição do poder de compra que os pobres parlamentares perderam, coitados. Estão quase sem ter o que comer. É realmente uma situação muito triste, uma situação muito deprimente a que a gente vive hoje neste parlamento e a gente vê que, nesse momento, não tem ideologia, não tem governo, não tem oposição, não tem petista, não tem bolsonarista. Absolutamente todos unidos para aumentar o salário dos parlamentares, aumentar o salário do presidente da República, aumentar o salário do PGR, aumentar o salário dos conselheiros, dos tribunais de contas da União, dos servidores do Senado, dos servidores da Câmara, dos servidores do Supremo Tribunal Federal, dos ministros, enfim, de todos aqueles que não precisariam de aumento salarial nenhum. Enquanto a população amarga na miséria, amarga na pobreza, a elite do funcionalismo público, a classe política, os agentes políticos aumentam os próprios salários e a gente continua vendo o Brasil indo ladeira abaixo. A hipocrisia da gente precisar discutir uma PEC para endividar o país, para pagar para os mais pobres, porque não tem espaço dentro do teto de gastos. Não tem espaço dentro do teto de gastos para programa social, não tem espaço dentro do teto de gastos para reajustar o valor da merenda, não tem espaço dentro do teto de gastos para reaver o farmácia popular, mas tem espaço dentro do teto para aumentar o salário de deputado e de juiz e de promotor do presidente da República, do procurador-geral da República. Tem espaço dentro do teto de gastos para um rombo de mais de 13 bilhões de reais de aumento do salário só do judiciário no ano que vem. É uma hipocrisia gigantesca. Não tem espaço para fazer política social, não tem espaço para ajudar os mais pobres, não tem espaço para reajustar aquele que aqueles que mais precisam deveriam receber, mas tem espaço dentro do teto de gastos, surpreendentemente, sem precisar aprovar PEC nenhuma, para aumentar salário de deputado de 33 mil reais para 46 mil reais. É um absoluto escárnio, é uma vergonha, é absolutamente vergonhoso que o parlamento esteja completamente descolado da realidade e vote essa proposta que é contra a população, que tira o dinheiro do mais pobre, que tira o dinheiro de quem mais precisa, que faz ficar mais pesada a carga tributária, os impostos, que faz ficar o trabalhador brasileiro trabalhar, acordar mais cedo e trabalhar mais tarde e dormir mais tarde para financiar privilégios e salários de uma elite do funcionalismo público. Obrigado. 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 Obrigado.